O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Vamos conversar então com o Alex. Está vindo de onde, Alex? Da Barra do Chuy, Uruguaia. O que fez trazer aqui? Está fazendo várias paradas. Como é que está sendo vir aqui para TAPES? Saiu, faz uma semana atrás, minha esposa, meu filho e eu, vamos embora rumo ao norte, mas procurando entrar no interior do Brasil, esquivando um pouquinho o litoral, porque isso, para nós, já conhecemos mais ou menos igual, como em todos os lados. Aqui na Lagoa dos Patos, aqui em TAPES, você já tinha vindo antes ou não? Não, não. Faz duas noites, saímos de Kamakua à noite, mirar o mapa que acabaram de procurar e vi um TAPES, cerca da Lagoa. Meio sem rumo ou sem... Sim, tem que conhecer isso. O que você está achando da cidade de TAPES hoje, aqui com esse sol que está rachado, bem? Ainda não conheço a cidade muito, acabo de chegar, mas acho que é muito bonito. Uma cidade localizada é um lugar tão belíssimo, é normal que esteja, é bela também. TAPES 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 TAPES